Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu vou mais dançar mais um lançamento Que esse eu fiz para a novinha Novinha, 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 novinha Esse é o DJ Juan, 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 o Relaxa a buceta jogando por mim, jogando pra trás Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Relaxa a buceta jogando por mim, pra casa cozinho Relaxa a buceta jogando por mim, pra casa cozinho Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu vou mais dança, mais um lançamento Que esse eu fiz para a novinha, 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 novinha Senta mal, 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 senta mal Esse é o bonde da novinha, famosamente faz Tu relaxa, a buceta jogando por mim, jogando pra trás Tu relaxa, a buceta jogando por mim, jogando pra trás Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Tu relaxa, a buceta jogando por mim, pra trás do cozinho Tchau